Tá passando na rua o carro da galinha Alô, 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 alô Tá passando na rua o carro da galinha caipira Mas aí, calma aí, calma aí, um anúncio Eu vim aqui para anunciar hoje Vai ter a grande festa com o Megatron Na casa do DJ Guina Com participação de Salatiel e Eric Bernardo Não percam já Putaria, sacanagem Na casa lá do Guina Chama todas suas amigas que hoje vai ter hoje Guina vai mandar Pra todas as piranha bafurra e se acabar Tem lança pra bafurar Maconha pra tu fumar Tem cama pra bagunçar Então vamo transar Então vamo, então vamo, então vamo Então vamo, então vamo, então vamo Então vamo, então vamo transar Tem lança pra bafurar Maconha pra tu fumar Tem cama pra bagunçar Então vamo, então vamo, então vamo 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 transar Putaria, sacanagem Na casa lá do Guina chama todas suas amigas que hoje vai ter hoje Guina vai mandar Guina vai mandar Pra todas as piranha bafurra e se acabar Tem lança pra bafurar Maconha pra tu fumar Tem cama pra bagunçar Então vamo, então vamo, então vamo Então vamo, então vamo Viva putaria Viva, 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 viva porra Viva putaria Viva putaria Viva, 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 viva Tem lança pra bafurar, maconha pra tu fumar Tem cama pra bagunçar, então vamo transar Putaria é sacanagem, na casa lá do Guina chama todas suas amigas que hoje vai ter hoje Guina vai mandar pra todas as piranha bafurar e se acabar Tem lança pra bafurar, maconha pra tu fumar Tem cama pra bagunçar, então vamo transar Então vamo, 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 então vamo transar É pau nas chacrete, é pau nas titias, pau nas paniquete, piru nas novinha É pau nas chacrete, é pau nas titias, pau nas paniquete, piru nas novinha Viva, 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 viva a putaria Viva, 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 viva a porra Viva a putaria 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 Ah!